Enquanto nós não aprovamos aqui o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto presidencial, ele está vigorando e é um retrocesso, não contribui para aprimorar o regime democrático. Nós consideramos que isso é uma decisão que está no âmbito do Poder Executivo, não há qualquer interferência na vida e na soberania do Congresso Nacional, por isso nós achamos que não deve haver essa votação desse decreto legislativo. Se o Congresso quiser bancar uma posição de restringir a participação da sociedade, paciência. É mais um instrumento de dominação do Poder Executivo sobre as forças representativas eleitas. Portanto, é um retrocesso imperdoável que nós temos que combater. Na verdade, os conselhos já existem, as conferências já existem, as ouvidorias já existem, as mesas de negociação já existem, na verdade, faltou talvez um pouco de diálogo do governo com os seus líderes para mostrar que não se estava inventando nada, muito menos alguma coisa que limitasse os poderes do Congresso.